Vai, vai, vai Ai daí meu avô Que eu, que eu, que eu Teneres de demais Fala que eu te amo E não vivo sem você Agora o meu amigo Meu avô é especial Paria qualquer coisa Pra não te fazer mal O meu nele no meu O meu dentro Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu Comecei um gentil, sendo tão especial Fudou a minha vida, sem você não é legal Tchananá, vai, 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 vai Tchananá, tchananá Tchananá Tchananá, Maria, seu tio, ele cansa a canção Declarando meu amor, do fundo do coração Não quero nunca mais saber de uma porra Entreguei meu coração, Maria, gosta, eu não sei Tchananá, vai, 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 vai Tchananá, tchananá 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 Ha ha, legal Valeu Gravou? Gravei Valeu